Aí vamos aqui para a próxima etapa, que é a configuração do template. Então, esse template vai ter uma série de configurações e personalização que permitem a gente alterar o nosso site aqui. Para fazer isso, você vai acessar aqui no painel. E aí você vai ter aqui o menu Bina, Teme Options. Bina, Teme Options. Aqui vão estar as opções do template. Então, se você vem aqui, vamos começar aqui no início, geral. Vai ter várias opções aqui que você pode ir personalizando o seu template. Tem algumas opções que são importantes, que eu quero mostrar aqui para vocês. Logo 7, essa aqui, logo 7. Aqui você vai mudar o logotipo do seu site. Então, aqui está o logo padrão. Eu vou mudar para o logotipo que eu tenho. Então, eu vou clicar em Choose Image. E eu vou clicar em Enviar Arquivos. Selecionar Arquivos e enviar o meu logo. Eu vou acessar o meu arquivo aqui, onde eu salvei o meu logo. Eu vou enviar. Esse logo que eu estou enviando, ele está no tamanho 200 pixels de largura por 48 pixels de altura. Arquivo PNG com fundo transparente. Eu vou enviar ele. Se você quiser usar o mesmo padrão, é 200 por 48, fundo transparente. Use. E aí, tem várias opções de logo aqui. Eu vou colocar em todas. Ele tem logo Retina, que seria se você quiser usar uma versão mais... Com um tamanho maior, para ter mais definição nas telas de retina da Apple. Ele tem o logo que vai ficar no menu fixo, quando eu vou lá. Tem o logo Retina do menu fixo. Aí, ele tem o logo do Mobile também, que é do smartphone. Você pode usar um logo diferente para o smartphone, se você quiser. Mas eu vou usar tudo o mesmo aqui. Aí, você vai clicar em Save Options. Está salvo aqui. Aí, se eu visualizar aqui o site, vou abrir aqui em uma nova aba o site. Está ali que trocou aqui. Aqui o logo do Estudar tem. Perfeito. Uma coisa aqui também, o header. Aqui é o cabeçalho. Você pode ter algumas personalizações no cabeçalho aqui no seu site. Você pode mostrar o não busca, colocar a borda, aumentar o espaçamento. Tem uns layouts diferentes de logo no Mobile. De menu, pode ser o logo no centro, o menu na esquerda. Logo na esquerda, menu na direita. Certo? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês mesmo é esse aqui, top bar. Porque ele tem esse top bar aqui. Tem algumas opções que a gente não vai usar. Como tradução do site para outras línguas. São coisas mais avançadas que a gente não vai abordar. E a parte para quem vai trabalhar com marketplace também. Ele tem esse aqui para a pessoa enviar. Ela mesma enviar uma propriedade para o site. Certo? A gente não vai usar porque a gente vai fazer tudo aí pelo painel de administração. Então eu vou desabilitar essa barra aqui do top. Então aqui, top bar. Vou colocar off. E aí eu vou salvar aqui. Nós vamos trabalhar com essa barra aqui de baixo. Não, Sandra, nós não vamos abordar afiliações, tipo de verificação, não. Isso seria algo um pouco mais avançado, tá? Nós temos outros treinamentos que você pode fazer esse tipo de pergunta também. Como o Clube Mestres do WordPress ou Experts do e-commerce. Onde você pode ter acesso ao grupo no Facebook para fazer esse tipo de pergunta. mais específico, né? Depois a Eveline pode te auxiliar aí para como você pode participar desses grupos também. Perfeito. Aí ele já desabilitou aqui a barrinha. Ok, aí você vai ter várias opções de personalização. Você tem o Fulker também, que é o rodapé, né? Cores do tema. Então aqui, ó, ele vem com esse verdinho por padrão, né? Você pode mudar e colocar uma outra cor. Aqui, ó, cor primária. Na verdade é Accent Color, né, que ele chama. Vou colocar um azul aqui. Ele tem o verdinho de novo, vou mudar aqui para azul também. Save Optics. Ele já mudou aqui para azul, que combina mais aqui com o meu logotipo. Aí você vai personalizando aí e brincando aí do jeito que você ia achar melhor para o seu site, tá? Vai ter a opção de fonte também, para você mudar a fonte do texto, né? Então ele tem uma fonte padrão aqui, que é a Popping. Você pode trocar a fonte. Tem várias opções de fontes aí. Tamanho das fontes. Ok, fonte do título. Tamanho do título. Título 2, título 3. Você pode personalizar. Perfis das redes sociais, que você pode colocar aí suas URLs. Maravilha. Tem algumas outras opções aqui, de configuração, que são muito importantes também, que elas vão ficar aqui nesse menu. Essential Real Estate. E aí você vai ter Real Estate Options. Aqui você vai ter as opções aí, mais referente aos imóveis mesmo. Então você vem aqui, ó. General. Aí você tem país. Pode já colocar aqui Brasil. Cidade. Cidade aqui, ele não vai mostrar cidades brasileiras. Então você pode deixar None aqui. Você pode habilitar localização, filtro de localização automático ou não. Linguagem da data, né? Do selecionador de data. Você vai colocar assim, ó. Brasilian, tá? Brasilian, que seria português do Brasil. Tem português de Portugal. Esse aqui é Brasil. Unidade de medida, que é a unidade de medida da área dos apartamentos, casas e tudo mais. Você vai colocar esse aqui, ó. Custom Units. Por quê? Ele tem um bug nesse aqui, nesse metros quadrados. Você poderia usar aqui direto metros quadrados, mas ele tem um bugzinho. Você vai colocar assim, ó. Custom. E aqui você vai colocar M2. Pode ser M2, né? Seus metros quadrados. E aqui também é a mesma coisa embaixo. Custom Units. Méticos quadrados. Aí você vai salvar aqui. Aqui seria o nome das páginas que a gente já tinha que configurar. URL das páginas. Você pode mudar o URL para ficar uma URL mais amigável. se você quiser. Formato de preço aqui também é importante, tá? Então você vai ter aqui, ó. Currency sign. Aqui por padrão ele vem com dólar, né? A gente vai colocar R cifrão. Seria o do Brasil. E aqui, ó. Price on call. Seria como você não quiser colocar preço nos imóveis, você pode deixar assim. Preço por telefone. Ou texto que você quiser. E aí salvo aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui e tal. Tem algo importante aqui. Aqui em propriedade você pode escolher as coisas que você quer exibir nas páginas de propriedades. Você pode esconder algum dos campos na hora de cadastrar. Por exemplo, não vou trabalhar com preço. Você pode esconder o campo preço. Que aí a pessoa não consegue colocar o preço na hora de cadastrar. Ou endereço também, né? Ou país, cidade. Ó. Map address. Você pode esconder isso aqui. E aqui são os campos obrigatórios no cadastro dos imóveis. Você pode personalizar aí. E aqui, ó. Additional fields. Você pode criar novos campos que você queira no cadastro da propriedade. Caso tenha algum campo aqui que está faltando aí, que você precisa e não tem aqui. Você pode vir aqui, ó. Additional fields. Apesar que no próprio cadastro, depois nós vamos ver o cadastro, você tem uma opção para você adicionar campos adicionais ali numa tabelinha no próprio cadastro. Sem precisar criar aqui. Mas se você quiser criar mesmo um campo específico, por exemplo. Quero criar um campo aqui de... Não sei. Deixa eu ver aqui. Algo bem diferente aqui. Sei lá. Casinha de cachorro. Você vai colocar um ID. Ele já preenche automático. E aqui pode ser um texto para a pessoa digitar na hora do cadastro. Ou pode ser um checkbox, né? Que aí seria sim. Sim. E não. Se tem casinha de cachorro na propriedade ou não. E você pode adicionar mais. Se você clicar aqui, adicionar more. É add more. Aqui, se você quiser colocar mais opções adicionais aqui. Aí você salva aqui. 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 Aí tem opções da busca também. Aqui. Ó. Na busca avançada. O que você quer habilitar ou desabilitar na busca, né? Se você não quer habilitar a busca por país. Por exemplo. Só vender no Brasil. Então não precisa ter país lá na busca. Você pode desabilitar aqui. Desabilita da busca. Qualquer coisa que você queira desabilitar. É ID também, por exemplo. Não quero que a pessoa digite ID da propriedade. Ok? Você pode desabilitar. Aqui é na opção de filtro por preço, né? Se você vai ter filtro por preço. Aqui, qual seria os valores que vão estar nesses filtros, né? Que a pessoa pode selecionar desses valores. Você pode pegar e mudar isso aqui. Esses valores do filtro. Certo? Tanto de aluguel como para vindo também. Ó. No slider, que seria... Aquele mil maior. Eu quero trabalhar com 500 mil. Por exemplo. Ok? E você vai personalizando aqui. Eu queria colocar o preço da seguinte forma. Oportunidade IRS por... IRS colocar o valor percentual da diferença da oportunidade. É possível configurar? Tem uma opção para você colocar um texto antes e depois do preço lá. Que você pode usar, tá? Ou você pode colocar na descrição do imóvel também, tá? Aí tem que testar e ver como fica melhor. No cadastro de imóvel eu mostro para vocês. Perfeito. Aí você vai personalizar e vai clicar em salvar como se tiver terminado. Aqui de importante vai ter também aqui, ó. Google Maps. Esse Google Maps é para quem vai trabalhar com mapa. Você precisa cadastrar um API no site do Google Maps. Então ele vai ter aqui, ó. Clique aqui. Você tem que clicar nesse link aqui para gerar uma chave de API. Você vai clicar aqui e vai abrir esse site do Google Maps. Aí ele vai ter algumas explicações aqui. E vai ter aqui do lado esquerdo. Get in API key. Você vai clicar aqui do lado esquerdo. E aí você vai vir aqui, ó. Go to the Project Selector Page. Se você não tiver logado na sua conta do Google, você vai ter que criar uma conta. Ele vai pedir para você criar a conta, tá? E aí eu já estou logado aqui. Eu já tinha até feito alguns testes aqui. Eu vou... Eu vou selecionar aqui um novo projeto. Está criar um novo projeto. Você vai clicar aqui, ó. Criar projeto. Você vai dar um nome... Para o seu projeto. Você vai clicar em criar. Está criando aí. Perfeito. Ele já criou aqui. Daí o seguinte. A gente tem que habilitar agora. As APIs do Google Maps. Você vai clicar aqui, ó. APIs e serviços. E aí depois você vai vir aqui, ó. Biblioteca. Você vai habilitar aqui três APIs. Você vai habilitar aqui, ó. Maps, JavaScript, API. Você vai clicar aqui. Maps, JavaScript, API. Maps, JavaScript, API. E vai ativar. Isso aqui vai permitir que mostre mapa de localização nas suas propriedades. E também que mostre, caso você queira mostrar lugares, lugares próximos, né? Daquela propriedade, restaurantes, padarias, bares. Ele mostra lá nas locais próximos. Perfeito. Aí eu vou voltar aqui. APIs. Aqui ele já mostra em lista, né? Mais fácil aqui também. Aí a segunda que você vai habilitar vai ser o geolocation API. Geolocation API. Geolocation API. E aí você vai clicar em ativar também. E a última, você vai vir aqui de novo, APIs. É o Places API. Places API. Você vai ativar também. Esse Google Maps, ele é gratuito até uma certa quantidade de requisições, de buscas, né? Se o seu site tem milhares de visitantes, ele vai começar a cobrar de você. Aí você vai ter que verificar aqui no site do Google Maps quanto ele cobra. Eu não sei dizer porque até hoje eu nunca precisei pagar nada aqui no Google Maps. Mas eu sei se você tiver um site muito grande, ele cobra para usar a API dele de Google Maps, ok? Aí você, depois que ativou as três APIs, você vai vir aqui em credenciais. Eu não sei se você tiver um site muito grande, mas eu acho que é um site muito grande. Clica aqui, credenciais em APIs e serviços. Aí você vai clicar aqui, criar credenciais, chave de API. E você vai gerar, ele vai gerar um código, você vai copiar esse código e vai colar aqui o seu site. Perfeito. Show de bola. Aí você vai salvar. Pronto, já está configurado aqui o seu Google Maps. Ele tem aqui a opção de zoom. Isso aqui é o zoom do mapinha, se vai estar mais longe ou mais de perto. Quanto maior, mais de perto. Eu gosto de aumentar aqui um pouco, porque ele fica muito longe. Eu deixo aqui no 12. Aqui embaixo você pode mudar esses marcadores. Se você quiser mudar, ele vem com os marcadores padrão, que vai marcar a propriedade lá no Google. Se você quiser mudar, você pode mudar. E aqui ele tem uma coordenada padrão. Se você quiser que, quando a pessoa for cadastrar, ele já venha no lugar padrão. Então, também, você não precisa colocar nada. Se você não quiser, na hora que digitar o endereço, na hora do cadastro, ele já vai pegar a coordenada automaticamente. Perfeito. Então, já está configurado aqui. Nós vamos para a próxima etapa aqui.